Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer lá para a padaria, bolo de cenoura. O tradicional e vou fazer um bolo de cenoura muito especial, que vai algumas especiarias, nozes. No finalzinho do vídeo vocês vão ver esse bolo também. E para quem não tem comércio, eu vou mostrar várias formas de vender, que facilita para quem trabalha com aquelas bolsas térmicas, né, e tem que carregar os produtos. Então, vou mostrar essas formas mais fáceis para vocês levarem para a rua esses produtos. Ah, gente, não se esquece, quem tem Instagram já me segue lá, é arroba sabrinasantos, mãe de 3. Eu estou postando lá o meu dia a dia, né, estou postando também quando eu estou fazendo os bolinhos para vocês, a prévia aí dos bolos que eu estou fazendo. Então, se você tem Instagram já me segue lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pessoal, vou começar aqui pelos recheios. Eu vou fazer agora um creme de chocolate, ele é bem cremosinho, ele fica parecendo um chandela, ele é muito gostoso. Aí eu tenho uma lata de leite condensado, coloquei uma colher de sopa de chocolate em pó 50% cacau, e vou dar uma misturadinha para o chocolate não empelotar e o creme ficar bem lisinho. Feito isso, eu vou acrescentar 50 gramas de chocolate picado meio amargo, e também uma caixinha de creme de leite, que equivale a 200 gramas de creme de leite. Agora eu misturo isso tudo muito bem, e levo ao fogo médio para o baixo até engrossar. Chegando nesse ponto, você já pode desligar o fogo, e acrescentar uma caixinha de creme de leite, que equivale a 200 gramas de creme de leite. Lembrando que todas essas informações eu vou deixar na descrição do vídeo. Pessoal, começando aqui o segundo recheio, eu vou fazer um creme de chocolate meio amargo mais consistente, porque eu vou trabalhar com bico, então ele não pode ser muito cremoso. Coloquei uma caixinha de leite condensado na panela, estou acrescentando aí uma colher de sopa de farinha de trigo, pode ser maisena também, e uma colherzinha de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Aí eu vou misturar isso tudo muito bem, para dissolver no leite condensado, e não empelotar no creme. Feito isso, eu vou acrescentar 50 gramas de chocolate meio amargo picado, e uma caixinha de creme de leite, que equivale a 200 gramas de creme de leite. Lembrando que está tudo na descrição, tá gente? Aí eu vou misturar isso tudo muito bem, e ainda falta um ingrediente. Por fim, eu acrescento meia xícara de leite integral, misturo isso tudo muito bem, e levo no fogo médio, até engrossar. Chegando nesse ponto, você já pode desligar o fogo, transferir isso para uma vasilha, e cobrir com plástico filme rente ao creme, para não criar aquela nata em cima. Essa cobertura é muito fácil, aquela cobertura da vovó, você vai precisar de 2 colheres de margarina, 1 xícara de açúcar, meia xícara de chocolate em pó 50% cacau, e 5 colheres de sopa de leite. Vai misturar isso tudo muito bem, levar no fogo médio, até engrossar. Ferveu, está pronto, eu vou deixar ela na panela mesmo, porque quando eu for usar ela, eu vou aquecer novamente. Gente, essa cobertura é muito prática, é uma ganache, eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo picado, e uma caixinha de creme de leite, que também equivale a 200 gramas. Vou levar de 30 em 30 segundos ao micro-ondas, até ficar assim, ó, um creme bem lisinho, uma ganache bem lisinha e brilhante. Lembrando que tem que ser de 30 em 30 segundos para o chocolate ele não queimar, tá bom, gente? Quinta e última cobertura, uma cobertura de creme tiz, que eu vou colocar no bolo de cenoura com canela e nozes, e eu vou utilizar um potinho desse de creme tiz, que vem 150 gramas, meia xícara de açúcar de confeiteiro e 3 colheres de sopa de leite. Mistura isso tudo muito bem, até ficar uma caldinha bem liquidazinha, para jogar em cima do bolo. Gente, fica muito bom esse bolo. E esse bolinho você pode ter no seu cardápio e trabalhar com ele sob encomenda, porque ele tem um custo mais alto, e talvez não seja muito interessante trabalhar com ele à pronta entrega. Agora vamos à massa, eu tenho 6 ovos no copo do liquidificador, Coloquei 300 ml de óleo, 400 gramas de cenoura e 550 gramas de açúcar cristal, que eu tô pesando, eu já tirei o peso do copo. Agora eu vou bater isso tudo muito bem e já vou pesar a farinha. São 410 gramas de farinha de trigo sem fermento e 28 gramas de fermento, que eu vou pesar logo em seguida. Gente, agora é só acrescentar a farinha, eu vou colocar a metade, depois eu acrescento a outra metade e por fim eu coloco o fermento. Esse bolinho ele tem um custo muito baixo, vale muito a pena fazer para vender e ele fica muito fofinho, gente, é uma das melhores receitas que eu já fiz. Gente, eu fiz mais uma massa aqui de bolo de cenoura. Os 4 primeiros bolinhos já estão assando, faltam 10 minutinhos para sair e eu já vou colocar esse aqui na forma e vou dar uma pausa para me bater os outros. Eu não gosto de deixar o bolo de cenoura esperando, igual eu faço na massa básica, porque eu tenho medo do bolo de cenoura solar, tá bom? Gente, fiz mais uma massa aqui de cenoura e essa massa está pesando 2 kg. Eu vou colocar a metade na forma quadrada para fazer um bolo quadrado mais baixinho e a outra metade eu vou dividir em duas forminhas de 16 cm. Então, essa massa aqui de 2 kg, que é igual às anteriores que eu fiz, eu vou fazer um bolo quadrado mais baixinho e duas forminhas de 16 cm. Aí, na forminha de 16 cm, eu vou fazer o bolo estilo americano, que vai nozes e canela, eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, coloquei aqui a metade da massa e vou dar continuidade ali, colocando canela e nozes no restante da massa. Aqui no restante da massa, eu vou acrescentar 30 gramas de nozes picadas grosseiramente, uns pedacinhos maiores. E vou acrescentar canela a gosto, que vai dar mais ou menos 1 colher de chá de canela. Misturo isso tudo muito bem e vou levar para assar, forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 35 minutos para todos os bolos. Exceto aquele bolo quadrado maior, que eu usei uma receita na forma, que ele demorou 55 minutos para assar. Mas eu vou deixar isso tudo na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Pessoal, aqui está a primeira massa que eu fiz. Rendeu 4 bolinhos de 16 centímetros, por 8 de altura, e eu estou colocando a cobertura. Essa cobertura é o ganache que eu fiz, meio amargo, 200 gramas de chocolate meio amargo e 200 gramas de creme de leite. Então, essa quantidade deu para cobrir 4 bolinhos. Eu vou deixar o valor e o custo da receita, né, mais o custo também da cobertura aí na descrição do vídeo. Essa foi a segunda massa que eu fiz. Me rendeu um bolo retangular na forma de 36 centímetros por 26. E essa massa, ela demorou um pouco mais para assar, em torno de 55 minutos. Esse bolo, eu vou fazer ele bem tradicional. Vou utilizar aquela caldinha que cristaliza, que é a caldinha da vovó, né. E antes de utilizar ela, eu aqueci ela um pouco no fogão, porque ela estava na panela, né. E eu fiz ela antes de fazer os bolos. E ela tinha dado uma cristalizada. Então, você aquece, ela volta a ficar líquida de novo. E depois, ela cristaliza no bolo novamente. E esse foi o último bolinho que eu fiz. Me rendeu esse bolo retangular mais baixinho. E dois de 16 centímetros. Aí, eu estou fazendo um trabalho com bico, com aquele creme mais consistente, que vai leite e farinha. E sobrou um pouquinho desse creme. Daria para confeitar mais uns dois bolinhos. Só que o restante daqueles bolinhos, eu coloquei aquele outro creme cremoso. Então, eu utilizei a metade, aquele mais consistente, e a metade, aquele cremoso. E do cremoso, eu utilizei menos da metade. Sobrou bastante, viu gente. Mas, eu vou deixar na descrição do vídeo, o custo da receita total, e a quantidade que eu utilizei. Nesse bolo aqui, nesses dois últimos, de 16 centímetros. Eles são bolos de cenoura com canela, e pedaços de nozes. E essa cobertura é a cobertura de creme cheese. Gente, esse bolo é maravilhoso, muito gostoso. Só que, como eu falei, o custo dele é mais alto. Então, às vezes, compensa trabalhar com ele sob encomenda. Gente, eu vou partir agora uma fatia desse bolo de cenoura incrementado, né. Vai canela, pedacinhos de nozes e uma cobertura de creme cheese. Quem me passou essa receita foi uma escrita que mora lá na Noruega. E eu amei, gente, essa receita. A massa fica fofinha, porque eu usei também a massa básica, que eu já uso para os meus bolos de cenoura, né. E acrescentei a canela, as nozes e fiz essa cobertura de creme cheese. Gente, a cobertura é tudo de bom, porque o azedinho do creme cheese com o doce do bolo fica muito, muito gostoso. Só que ele é um bolo que tem um custo mais alto e, como eu falei anteriormente, talvez seja mais viável trabalhar com ele sob encomenda, né. Vou deixar na descrição todos os custos do bolo e da cobertura para vocês terem um norte aí para calcular e ver se vale a pena fazer para vender ou fazer em casa, né, gente. E esse é o nosso bolinho de cenoura tradicional. Eu coloquei uma cobertura cremosa, né. E ficou muito bom, gente. Muito macio, a massa fica úmida, deliciosa. Eu vou mostrar mais de pertinho aí para vocês verem. Muito bom. Nossa, vale muito a pena. O custo desse bolo tradicional é mais baixo. Então, vale a pena fazer para vender. E aí, tem várias opções de cobertura que você pode escolher. Tem essa cremosa, tem aquela que você consegue trabalhar com bico. Tem aquela cobertura que cristaliza, que é uma cobertura que tem um custo muito baixo, muito bom de trabalhar. Você também pode fazer aquelas fatias com creme mais alto. Pode fazer também um bolo frappé, que vai bolo de cenoura e bolo de chocolate misturado, tipo um mesclado, só que com cenoura. Nossa, gente, infinitas possibilidades de venda. Gente, fiz aqui algumas opções de bolo de cenoura lá para a padaria hoje. Aqueles ali eu usei a mesma massa e essa aqui é aquela massa que vai canela e nozes. Aqui só diferencia as coberturas. Essa aqui é aquela cobertura mais cremosa, mais consistente, na verdade, que vai leite e farinha de trigo, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Essa aqui é aquela mais cremosinha, é até um pedaço que eu experimentei e mostrei para vocês. Ela fica bem gostosa, gente, fica parecendo um chandelle, muito boa. E é aquela cobertura que vai o creme de leite no final, depois que termina de ferver e de engrossar, né? Essa aqui é a cobertura de vó, gente, aquela que cristaliza em cima do bolo, sabe? Muito boa também. E esses aqui são os caseirinhos. Esses aqui eu usei a ganache meio amargo. Tem só dois aqui, é porque não coube aqui na mesa, mas tem dois ali guardados já. E esse aqui é aquele bolo que vai canela e nozes, eu amei. E cobertura de creme cheese com açúcar de confeiteiro. Gente, todos ficaram muito bons, eles ficam super macios, fofinhos. Vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês. Eu tô até cansada aqui, mas graças a Deus eu terminei. Vou começar a fazer o almoço agora. O Bebeto agora mesmo vem aqui buscar os bolinhos. E lembrando que tá tudo na descrição do vídeo, tudo que eu gastei, a receita, o custo, a sugestão de preço, da massa, das coberturas, tá tudo lá arrumadinho pra vocês, tá? E lembrando, gente, que quem tem Instagram pode me seguir, vou deixar aqui na tela. É arroba Sabrina Santos, mãe de três. E se você fizer algum bolinho desses, me marca lá que eu tô repostando todos os bolinhos, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. E ative o sininho pra que o YouTube possa entregar os próximos vídeos pra você. Espero que vocês façam, vendam muito. Que Deus abençoe você, as suas vendas. Fiquem com Deus e tchau!